Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio na data de hoje, dia 29 de junho de 2023 O primeiro traficante, galera, que você vai estar encontrando aqui nesse local aqui, tá? Aqui no Marálamo Ele tá aqui nesse estacionamento, é esse cara que tá ali atrás, tá? Ele é o primeiro, tá abrindo aqui o mapa, mostrando aqui pra vocês Ele tá bem aqui, ó, próximo ao Marálamo Se você tiver com as suas localizações aí dos eventos ativados Ele tá aqui próximo da Corrida Conobarática número 86 e a Corrida Acrobática número 130, tá? Ele tá entre essas duas Caso você não esteja com isso aí ativado Você pode se localizar também aqui pela pista do Treva Só você pega aqui reto Ou esse localzinho aqui, tá? E aí você vai estar encontrando ele bem aqui do lado aqui do Marálamo, beleza? E bora pra segunda localização E o segundo traficante, galerinha, tá localizado aqui no Parque Eólico Aqui nessa vila aqui dos hippies Aqui você vai estar encontrando Essa mulher aqui, no caso é mulher Viu o cabelo grande É esse carinha aqui, tá? Que é o segundo traficante na data de hoje Vou estar abrindo aqui no mapa Mostrando aqui bem de frente aqui pro presídio Só você chegar aqui nessa comunidadezinha hippie Que tem aqui no Parque Eólico de Home Alternatives Tá? Você vai estar encontrando ele bem aqui, ó Beleza? E bora ir pra terceira localização E a terceira localização, galera Do evento dos traficantes Tá localizado aqui no Terminal Rodoviário Essa localização já apareceu umas vezes, tá? Ele tá bem aqui, ó Esse bonitinho aqui atrás dessa lixeira Só você chegar aqui, ó No Terminal Rodoviário Vou estar abrindo aqui um mapa Mostrando pra vocês É esse carinha que tá bem aqui, tá? Só você colocar aqui, ó No mapa Você vai estar localizando ele bem aqui Tá? Próximo aqui, ó Tá vendo esse ponto aqui? O Cinema 1, Barra 3, tá? Ele tá localizado aqui, ó Então é só você chegar por aqui Entrar aqui nesse vão aqui Você vem aqui pelo Cinema Desce aqui, vira aqui E aqui você vai estar encontrando aí O terceiro traficante Que é esse carinha que tá bem aí Beleza? Deixa o likezão E bora pra localização da Ganvan agora E já a localização da Ganvan, galera Na data de hoje Dia 29 também Tá localizado aqui no deserto de Gran Senhora Aqui no... Nesse cemitério de aviões, tá? Só você chegar aqui Você vai ter que entrar aqui dentro Tá? Perto aqui desse aviãozão grande aqui Que tá quebrado Você vai virar aqui, ó No finalzinho aqui Você vai encontrar a Ganvan aqui, tá? Ó, essa aqui é a Ganvan E na data de hoje, galera Ela tá trazendo aí as armas Taco de sinuca Minigun A pistolinha Lazy Que muita gente tava querendo Essa pistolinha Então ela chegou nessa semana Que é o Up-Planizador Destruidora de Láreas Aralto Fornal SM Tática Lança-Fogos O Mosquete Galera também voltou E a Carabina de Serviço Beleza? É as armas que estão chegando aí Nessa semana Aqui na Ganvan A localização da Ganvan Aqui no mapa No local certinho É aqui, tá? Você também se baseia aqui Pela mineradora aqui Tá? O Presídio A pista do Trevo E aqui nesse meiozinho Aqui no cemitério De aviões aqui No deserto de Gran Senhora Você vai estar encontrando aí A Ganvan na data de hoje Belezinha? Curtiu aí? Já deixa aquele like E bora aí pra localização Agora do Baú do Naufrágio E a localização galera Do Baú do Naufrágio Pra data de hoje Tá? Dia 29 de Junho Que eu tô gravando esse vídeo aqui E ele tá localizado aqui Você vai pegar como referência Essa ponte aí A ponte que tá aqui atrás de mim Você vai vir aqui Correndo Atrás aqui Dessa pedra aqui Essa pedra grande Tá? Você vem aqui Eu vou já abrir o mapa Mostrar a localização certinha Aqui você já começa a escutar O barulho dele E tá aqui O baú Tá? Tá facinho Na data de hoje Só você chega aqui E coletar ele Lembrando que ele paga 25 mil E desbloqueia o traje Da fronteira Se for o sétimo Que você esteja pegando Na data de hoje A localização no mapa Tá aqui pra você Tá? Aqui no norte De chumaxe Tá? Só você pegar Por referência Como eu falei A ponte grande Você pode vir por aqui Por essa rua Descer aqui E vir parar Bem aqui Você vai tá pegando Aí o baú do naufrágio Belezinha? Curtiu o vídeo galera Já deixa aquele likezão Se inscreve aí Se você não for inscrito Ativa a notificação Que todos os vídeos Eu tô trazendo aqui As localizações diárias Lembrando que a partir Do próximo mês Eu vou tá trazendo Em forma de shorts Aqui pro canal Então é importante Que você esteja inscrito Com a notificação Ativada Pra você não perder Os próximos vídeos Ok? Então é isso Moçada Eu vou ficando por aqui Eu sou o Mafoas Fiquem todos com Deus E eu fui